Tchau meninos, divirtam-se! Hoje vai ser animal! Sim, vai ser muito legal! Um Kinder Joy! Uau, que delícia! É, é muito gostoso! Muito! Deixa eu ver o que tirei! Ah, é assim? Olha o meu! Quando seus filhos começarem a fazer as coisas sozinhos, acompanhe-os com Kinder Joy. De um lado, um delicioso creme à base de cacau, avelãs e leite com bombons crocantes. Do outro, uma divertida surpresa e jogos online. Kinder Joy, que delícia crescer! Tchau, tchau!